Você projeta o seu prazer no outro? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, sexualidade e relacionamento. O que seria esse projetar o seu prazer no outro? Quando o seu prazer está atrelado à outra pessoa, é a outra pessoa que te dá tesão, que te excita, é o seu desejo pela outra pessoa que vai medir o quanto que você está sentindo de prazer. Isso que eu quero dizer quando eu falo que se você projeta o seu prazer no outro. Então eu vou dar um exemplo do que não é projetar. Quando eu atendo uma mulher numa sessão de massagem tântrica, uma mulher heterossexual, eu vou tocar no corpo dela, eu vou sensibilizar o corpo dela, eu vou massagear a Ioni, a vulva, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris e ela vai acessar um nível intenso de prazer. E esse prazer tem a ver com o sentir do corpo dela. Ela é um processo de autoconexão. Ela não está projetando aquele prazer em mim porque ela não sente desejo por mim. Ela é uma mulher hétero, então ela está ali só conectada com o sentir. E muitas vezes a gente entra num lugar de frustração na experiência sexual. Por quê? Porque nós não estamos nos conectando com a experiência sensorial. E ficamos projetando o nosso prazer no outro. E esse lugar onde eu projeto o meu prazer no outro é o lugar onde eu me desconecto das minhas sensações. É o lugar também onde eu vou pra quê? Pra performance, caras e bocas. Eu começo a fazer aquilo que eu entendo como excitante. Você quer se excitar, mas esse excitar ele vem através do olhar do outro, do seu olhar sobre o outro. Então, percebe o que eu estou querendo dizer? Então, o caminho do Tantra, ele é um caminho de autoconexão, de conexão com o seu sentir. Se você quiser aprender as técnicas de Tantra, tem o meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Meditação Tântrica, massagem Tântrica, sexo Tântrico, tá? Eu vou deixar o link pro meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E teve até uma experiência muito interessante que eu vivenciei logo quando eu iniciei o Tantra. Quando eu iniciei o Tantra, eu comecei a entender dessa sensação que é você estar conectada com o seu prazer. Isso é muito interessante. Por quê? Olha só a experiência que eu vivenciei. Eu fui pra academia pra uma aula de alongamento. Daí, na aula de alongamento, a gente tira o tênis, né? E o professor veio e pegou nos meus pés pra me ajudar a alongar numa posição que eu estava. Na hora que ele tocou nos meus pés, eu senti um monte de coisa. Por quê? Porque eu já tinha o corpo todo sensibilizado pelo Tantra, né? E aquilo ainda era novidade. Hoje eu já consigo lidar melhor com isso. No começo, o seu corpo, ele fica sentindo coisas que você não... que é uma novidade. Hoje eu já consigo lidar melhor com essas sensações. Mas na hora que ele tocou, eu senti de uma forma tão intensa que se eu projeto no outro, o que eu vou fazer? Eu vou achar que eu estou interessada no professor porque ele pegou no meu pé e eu senti alguma coisa. Ou talvez, o contrário, eu vou falar Ai, não vou fazer mais aula com esse professor porque ele pegou no meu pé e eu senti. Então, eu vou projetar o que eu estou sentindo no outro. E quando a gente tem essa consciência do nosso corpo, do nosso prazer, a gente para de projetar no outro. Por isso que eu falo que quem é desenvolvido no Tantra tem um corpo orgástico. E muitas vezes a gente vivencia experiências sexuais, onde nós estamos em frustração. Ai, não consigo acessar prazer, não consigo acessar o orgasmo. Mas será que esse não conseguir é porque existe uma projeção ao invés de uma conexão com o seu sentir? Fica aí uma questão para você. Se puder, responde aqui nos comentários. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!